A CIDADE NO BRASIL Quer mais alguma coisa? Não sei, quero Estou com algum problema? Com o que? Com alguma coisa Está me perguntando se estou com algum problema com alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Já me perguntou isso Bom, é que eu vou fechar agora Vai fechar? Sim senhor A que horas fecha? Agora, fechamos agora Agora não é hora, a que horas fecha? Bom, geralmente a tarde Ou seja, agora Não sabe o que está dizendo, não é? Como? Eu falei que não sabe o que está dizendo A que horas vai para a cama? Como assim? Não entendi Você é surdo? Perguntei a que horas vai para a cama Bom, geralmente às nove e meia Eu diria que às nove e meia Posso voltar esse horário Por quê? Estaremos fechados? É, você já disse isso Bom, eu vou me preparar para fechar Morar naquela casa nos fundos Moro sim E morou a vida toda? Originalmente esse lugar era do pai da minha mulher Casou e virou o dono? Viemos para cá quatro anos e... Casou e virou o dono? Você é assim que prefere? Eu não prefiro nada É assim que é Qual o máximo que já perdeu no cara ou coroa? Como? O máximo que já perdeu no cara ou coroa? Bom, não sei, não sei dizer Escolha Escolha por quê? Apenas escolha A gente tem que saber o que essa escolha está valendo Tem que escolher Não posso escolher para você Não seria justo Mas eu não apostei nada Apostou sim Tem apostado a sua vida inteira Só não sabia disso Sabe o ano dessa moeda? Não Dois e Ela viajou 22 anos para chegar até aqui E agora ela está aqui E vai dar a cara O coroa E você vai ter que dizer Então escolha Escolha Olha A gente tem que saber o que essa escolha está em jogo Tudo Como assim tudo? Ela vale tudo Escolha Tá bem Cara Muito bem Muito bem Não ponha no bolso Não ponha no bolso Essa sua moeda da sorte E onde quer que eu ponha? Qualquer lugar menos no bolso Ou ela vai se misturar com as outras moedas E vai virar uma simples moeda O que ela é Como assim Obrigado.